Música Os Cavaleiros da Lagoa realizaram no final de semana em Mustardas, a cerimônia de acendimento oficial da Chama Crioula 2017. Os tradicionalistas seguem para Tapes com previsão de chegada para esta quinta-feira, 17 de agosto, na Pim Veste, às 9 horas da manhã, onde a chama será conduzida pelos piquetes e tradicionalistas para a Praça Rui Barbosa, no centro de Tapes. Os Cavaleiros, ao passarem na localidade do Araçá Garcês, realizaram uma cerimônia para o homenageado da Semana Farroupilha 2017, Eduardo Martins Pires. Eduardo foi assim, o que eu sou hoje, eu devo aos meus pais, ao ensinamento, ao gosto pelo tradicionalismo, principalmente o meu pai, o meu aprendizado nas Lidas Campeiras, o que eu aprendi, porque eu me criei junto com ele, aprendendo a respeitar os animais, as pessoas, não interessa criança, idoso. Então, o que eu sou hoje, claro que o caráter já vem da gente, mas tudo que eu tenho, eu devo aos meus pais, a todo o ensinamento de educação e respeito, e o respeito ao tradicionalismo também. Tchau, tchau.